Boa noite meus amores e minhas amoras Essa voz gripada aqui que vos fala Agradece a audiência Eu quero iniciar o programa fazendo uma nota de falecimento De uma pessoa, de uma grande personalidade aqui na nossa cidade Que é o João Costa Freitas O velório dele está ocorrendo agora Na Câmara dos Vereadores de Guarulhos E será amanhã no cemitério São Judas no centro de Guarulhos Gente, muito boa noite Estamos aqui com o nosso ilustre deputado estadual Alencar, doutor Alencar Santana Porque também é meu colega, advogado Alencar é advogado formado pela Universidade Paulista, a UNIP Possui especialização em Direito Constitucional Pela Escola Superior de Direito Constitucional Muito boa noite, obrigada por aceitar o convite Eu que agradeço, doutora Marcia Prazer estar aqui contigo Cumprimentar a todos que nos acompanham Estar aqui no seu programa Que tem marcado aqui na nossa cidade Um bom debate da política Falado das coisas do nosso município Com liberdade, com transparência E ouvindo todo mundo Então isso é fundamental E faz a diferença É aproveitar e também transmitir os nossos sentimentos Aos familiares aí Do João Freitas, enfim, famílias e amigos Os nossos sentimentos Isto mesmo Bom, Alencar O fato de você ser especializado em Direito Constitucional Você acha que colabora nas decisões acertadas que você tem Na...